Querido e amado Deus, mais uma vez te agradecemos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, te agradecemos pela tua morte e ressurreição na cruz Jesus que nos deu vida e por isso podemos estar aqui, agora em especial, queremos a Deus lhe pedir que o Senhor venha através da vida do Pastor Egon, também nas orientadoras do culto infantil, que a gente possa estar aqui com os ouvidos atentos, de corpo e alma, atentos para receber daquilo que o Senhor já preparou, que o Senhor já colocou na vida e no coração do Pastor Egon, que o Senhor já preparou e colocou na vida da Josi para com as crianças, que o teu Santo Espírito possa ter liberdade aqui, neste momento, em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado. Boa noite, para quem não cumprimentei ainda, graça e paz da parte de Deus Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. No link, quem recebeu, estava como tema, o céu não tem elevador, eu acho que não tinha mais espaço, mas era para ser para o céu, não tem elevador, mas deu para entender. Houve um anjo que pensou poder chegar ao céu e se tornar igual a Deus, foi defenestrado para a terra. O pessoal da torre de Babel quis chegar lá e Deus frustrou o plano deles. E nem você e nem eu vamos chegar lá, seja nas asas da justiça própria, nas asas dos méritos acumulados ou eventuais direitos adquiridos. Isso seria, sim, como querer subir de elevador, o jeito mais cômodo de a gente subir, né? Pois aí não preciso me comprometer com a pessoa do Senhor Jesus, é mais cômodo. Mas no final, além de ser uma tentativa extremamente cansativa, carregar o fardo da lei, dos mandamentos, não funcionam, no máximo você vai chegar no topo do monte Sinai, onde Moisés foi buscar as tábuas da lei e olha lá, nem os fariseus conseguiram. Tem ainda a escada do sonho de Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão e que descia, essa escada descia do céu para a terra. Mas essa era só para os anjos, exclusiva para eles. Quando Jacó acorda, ele diz, sem dúvida o Senhor está neste lugar, ali mesmo onde ele passou a noite. Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Gênesis capítulo 28. Veja, a porta dos céus, a casa de Deus, não é na cobertura, é no térreo. É ali onde Jacó passou a noite. É o nosso dia a dia. É a sua labuta diária. E pode ser no pior momento de sua vida, como aconteceu com Jacó, fugindo do seu irmão que queria matá-lo, tendo uma pedra dura por travesseiro, sem eira nem beira, não tendo onde cair morto. Eu quero ler o texto de Mateus capítulo 8, os versículos de 1 a 13. É a história de duas curas. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele, dirigiu-se a ele, a Jesus, um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Ao descer do monte, ao descer. Assim começa o relato dessas duas curas. Um texto previsto para o tempo de Epifania, hoje é o último domingo de Epifania, o Jackson já explicou o significado e nesse sentido quer ser uma revelação para o nosso entendimento de Deus. Quem é Deus? Como é seu coração? O que Ele quer de nós? E o que Ele quer para nós? Quais seus propósitos para com cada pessoa? Parece que a nossa tendência é sempre de procurar Deus em cima, no alto, para além das nuvens, do sol e das galáxias. Aqui lemos que a ajuda veio quando Jesus desceu. Assim também, no primeiro Natal, Ele desceu a terra a fim de vir ao nosso encontro e trazer esperança e sentido para a nossa vida. por mais insano e descomunal que seja nosso esforço, nós não podemos subir ao céu para nos encontrarmos com Ele ou trazê-lo para a terra. Não, para o céu não tem elevador. felizmente Ele vem para nosso alívio Ele já veio, já veio até nós. Em Romanos 10 nós lemos a justiça que vem da fé diz não diga em seu coração quem subirá aos céus isto é para fazer Cristo descer mas o que ela diz se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo pois com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação o que que diz o texto a palavra está perto de você Jesus é a palavra viva de Deus em pessoa e Ele está perto Ele está bem bem perto de cada um está em sua boca está em seu coração como diz Paulo isto é a palavra da fé que estamos proclamando basta crer com o coração e confessar a Jesus com a boca a lei os mandamentos sim querem ser buscados no alto requerem uma escalada exaustiva Moisés teve que subir o monte Sinai para buscar os dez mandamentos mas a graça desce vai de encontro aos miseráveis e aos necessitados aos que estão cientes de sua pobreza seja ela material seja ela espiritual porque são estes que estão cientes de sua pobreza que aqueles que percebem a sua miséria são os que estão mais abertos para receber ajuda que vem do alto e há muito já desistiram de querer pegar o elevador para subir ao céu a lei os mandamentos exigem o que não podemos alcançar e não deixam outra alternativa do que a condenação e a graça coloca a exigência ainda mais alto veja o sermão do monte para que você eu para que você desista de uma vez por todas da ilusão de poder contribuir com um milésimo de mérito para a sua salvação e então a graça ela mesma cumpre a exigência em meu em seu lugar Jesus em pessoa vai e paga a conta salva o meu o seu débito o mérito é todo dele glória a Deus por isso Jesus também pode dizer venham a mim o meu jugo é leve o meu fardo aliás o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Jesus disse que ele veio para servir e ele nos serve ao se entregar nas mãos de assassinos cruéis ele se entrega a um julgamento em que já é carta marcada é condenado e excluído da comunhão dos fiéis abandonado e deixado a sua sorte pelos amigos íntimos é esbofeteado depois chicoteado cuspido zombado e submetido por fim a morte mais cruel e vergonhosa da época a crucificação essa entrega de Jesus a esse castigo Paulo apóstolo entende como um gesto bem pessoal é o que Jesus fez por ele Galatas 2 20 Paulo diz eu vivo pela fé no filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim o mesmo vale para mim e para você pense num amigo de peito mais forte e capaz que você que tira você de uma enrascada feia mas paga com sua vida Jesus fez isso por isso guarde essa palavra bem no fundo do seu coração e lembre sempre vivo pela fé no filho de Deus que me amou que me amou e a si mesmo se entregou por mim tem a a outra palavra onde fala de Deus pai que diz aquele que não poupou o seu próprio filho antes o entregou por todos nós como não nos daria juntamente com ele todas as coisas todas as coisas que necessitamos não que queremos mesmo se nós quiséssemos nós não iríamos cumprir a lei porque não fazemos o bem que nos cabe fazer e a nossa grande dificuldade é reconhecer nosso fracasso mas só mesmo reconhecendo a nossa falência espiritual e moral que nos sentiremos motivados constrangidos empurrados a recorrer ao único que pode nos socorrer em nosso desespero o apóstolo Paulo não esconde Romano 7 19 porque não faço o bem que prefiro mas o mal que não quero esse faço e aí continua desventurado homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte ele sabe muito bem a exigência é inalcançável a vara foi colocada alto demais para poder saltá-la mas então é socorrido pela graça e proclama jubiloso graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor Romanos capítulo 7 o nosso Deus não é apenas um legislador que exige o cumprimento da lei a custa do castigo do transgressor Deus é ao mesmo tempo um Deus de misericórdia como diz o hino Deus não quer a morte do homem pecador mas que ele se arrependa e viva misericórdia Deus é misericordioso eu sempre lembro são duas palavras miser miséria cordia vem de coração Deus tem um coração para o miserável ele é misericordioso por isso por meio de Jesus ele desce vem ao encontro do ser humano vai encontrá-lo lá onde está em sua miséria física social emocional e espiritual lemos em Lucas capítulo 4 note o tipo de gente que é mencionada a Cristiane já leu no início no salmo também aparece Lucas 4 Jesus falando o espírito do senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apegoar o ano aceitável do senhor veja não são as pessoas abarrotadas de bens e os poderosos não são as que estão em festa não são as que estão por cima do charque que são citadas aqui igualmente no sermão do monte evangelho de Mateus 5 Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram os mansos os que tem fome e sede de justiça os perseguidos sim o coração de Deus bate pelos menos privilegiados bate pelos excluídos por aqueles que são desprezados que são rejeitados e também por aqueles que não são materialmente pobres como nós nós todos aqui somos ricos ricos sem exceção com certeza nós estamos eu não sei agora dizer se são 10% ou 1% dos mais ricos do planeta mas pelo menos participamos dos 10% mais ricos então o coração de Deus também bate pelos ricos que são espiritualmente pobres que reconhecem a sua fraqueza na fé que reconhecem sua miséria espiritual os pobres de espírito parece que o encontro com Deus melhor dizendo o encontro de Deus com o ser humano se dá preferencialmente na encruzilhada da dor nos lugares mais baixos da vida no piso de baixo e até no porão da vida no desespero e na morte também morte do eu e da morte da justiça própria ali acontece o encontro com Deus Paul Nilsson escreve onde imperam sofrimento e impotência em nosso mundo ali na verdade encontramos o Cristo é é com isso que Jesus desce do monte esta é a epifania um novo entendimento de Deus e é disso que trata tanto o que ele fala como o que ele faz pois a primeira coisa que Jesus faz ao descer é tocar o leproso algo terminantemente proibido pela lei de Moisés a cura do leproso é a quebra da velha lei e o irromper da lei do amor de Deus no mundo aquele impuro leproso lhe pede se quiseres podes curar-me e Jesus responde quero ser puro e ao dizê-lo toca com sua mão o homem a lei que proíbe é superada pela misericórdia que cura liberta reinsere na sociedade o amor supera a lei a lei cerceava a liberdade do doente pior condenava-o ao isolamento social o que equivale de certa forma a morte o amor pelo contrário liberta e devolve para uma vida social normal o que equivale de certa maneira a vida bom o leproso é curado e Jesus segue o seu caminho finalmente chega a cidade de Cafarnaum Kephar Naum o povoado de Naum 200 metros abaixo do nível do mar e cede de um destacamento de soldados romanos é Jesus desce mais ainda agora quem veio ao seu encontro agora é um oficial romano um gentil considerado impuro e ainda inimigo sob cujo domínio o povo era obrigado a viver uma vida de exploração portanto esse oficial romano era cotado no extrato mais baixo na avaliação da população nenhum judeu se permitia entrar na casa de um romano esse oficial era um centurião comandante sobre 100 soldados era um homem de poucas palavras mas tinha uma grande confiança em sua própria palavra ele dizia para um soldado vai e faz isso e o soldado ia obedicia imediatamente como também ele obedicia aos seus superiores portanto esse homem conhecia o seu próprio poder mas também estava ciente de suas limitações e isso o tornava uma pessoa consciente realista e ao mesmo tempo humilde não apenas humilde porque se achava indigno de Jesus entrar em sua casa mas também em relação ao poder de Jesus de quem ele era de quem era esse Jesus o Kyrios ele chama ele de Kyrios Senhor Soberano Cosmocrator em certo sentido é rei do universo saber dos nossos limites saber dos nossos limites também nos ajuda em relação a nossa fé pois a fé não é algo que a gente tem somente para si ou em si fé não é uma qualidade pessoal amarrada a nossa pessoa fé não é meu otimismo não é meu sentimento eu sempre costumo dizer os sentimentos são como a onda do mar uma vez descem sobem outra vez descem e se você confundir sua fé com seu sentimento de repente você está um pouco triste ou deprimido vai achar que não tem fé isso não é verdade a fé não se baseia em sentimentos ela se baseia na palavra naquilo que está escrito ela se baseia nas promessas de Deus então fé tem a ver com um coração aberto um estar atento estar ciente de sua interdependência com Deus e com as pessoas em outras palavras a fé mantém a porta do coração aberta para Deus e o próximo pois fé também tem a ver com comunhão vocês conhecem o exemplo não é demais citar de novo se você faz um churrasco e pega uma brasa coloca fora da churrasqueira logo ela vai estar preta e criando cinza se você devolve ela de novo ganha cor aquece essa é a diferença de viver em comunhão e fora da comunhão dos irmãos e das irmãs e parece que esse oficial romano era um homem de comunhão no texto paralelo de Lucas é dito que ele era uma pessoa muito amiga de todos e sempre pronto para ajudar por isso também são os amigos lá em Lucas que vem a Jesus pedindo em seu lugar para curar o menino aqui no texto de Mateus é o próprio oficial que procura Jesus e chama Kyrios Kyrios Senhor soberano diz uma palavra e isso basta e o centurion volta para casa apenas com essa palavra apenas confiando na palavra de Jesus apenas confiando na pessoa de Jesus e a cura acontece não é diferente com cada um de nós que confia na palavra de Deus e suas promessas sim curas físicas curas emocionais curas espirituais acontecem nós luteranos não falamos muito disso né mas há poucos meses atrás ainda o Nelson e a Teresinha deram testemunho de uma resposta de cura resposta de oração ela foi curada eu já vivenciei muitas muitas respostas de oração nesse sentido num grupo por exemplo bem grupo pequeno nos damos as mãos oramos por uma senhora que estava com câncer e eu ainda falei antes de orar né olha não pensem que é tipo oração forte né é uma oração Deus não é surdo ele vai ouvir se for para curar ele cura e a mulher está bem esses dias ainda encontrei ela está curada já fazem agora mais de 10 anos curas acontecem sim contudo nem sempre a cura é do jeito que a gente imagina mas se a cura não for física certamente será espiritual se Deus não curou o corpo então somente porque pretende usar a doença para coisas maiores que ainda temos que aprender ou para que sirva de testemunho para que por meio da maneira como eu me porto na doença sendo grato a Deus outros cheguem a fé ou sejam fortalecidos na sua fé o que importa é que amadureçamos na fé e na esperança e o nome de Deus seja glorificado mesmo quando não entendemos os porquê conforme o hino senhor porque me guarda tua mão confio em ti porque bem sei que teu querer é bom confio em ti por me guiares não preciso ver nem mesmo sempre tudo entender a maior e a principal cura de Deus em nossa vida é abrir nossos olhos é revelar a realidade de Deus e mostrar seu amor revelar seu amor para nós nós não conseguimos imaginar um acho que nem um milésimo de como este amor de Deus é grande como é imenso o amor de Deus por cada um de nós esse amor que desceu até nós na forma humana do Senhor Jesus que veio participar das nossas dores e mesmo na cruz não desacreditou do amor do Pai que a oração de Blaise Pascal físico e matemático francês inspire também as nossas orações ele orou Pai Celeste não peço nem por saúde nem por doença nem pela vida nem pela morte porém que tu determine sobre minha saúde e minha doença sobre minha vida e minha morte para tua glória e para minha salvação somente tu sabes o que me convém somente tu és o Senhor faça como queres dame ou toma de mim mas faz a minha vontade ser conforme a tua eu leio mais uma vez e concluo com isso Pai Celeste não peço nem por saúde nem por doença nem pela vida nem pela morte porém que tu determine sobre minha saúde e minha doença sobre minha vida e minha morte para tua glória e para minha salvação somente tu sabes o que me convém somente tu és o Senhor faça como queres dame ou toma de mim mas faz a minha vontade ser conforme a tua amém Senhor Deus altíssimo tu moras como diz as escrituras num alto e sublime trono mas habitas também com o abatido e contrito de coração ó Deus faze-nos entender como escreve o profeta Jeremias que o nosso coração é mau é corrupto mais corrupto que todas as coisas ele escreve ele nos engana faz-nos entender isso para que procuremos ajuda contigo faz-nos entender Senhor que nós precisamos de ti não podemos subir por nossa própria conta para o teu reino para o céu mas tu desceste até nós tu habitas conosco louvado sejas que não há necessidade de nenhum esforço extra porque tu Senhor Jesus já realizaste tudo na cruz tu falaste está consumado fizeste a obra o mérito é todo teu louvado sejas por Cristo Jesus amém